Música Direto da clínica do Dr. Carlos Filipe, cirurgia plástica, nós vamos conversar hoje sobre xectomia. Está todo mundo falando, não é? É um procedimento que gera curiosidade em muitas pessoas. Porque parece uma coisa muito nova e na realidade é uma cirurgia que é antiga. Pois é, engraçado que todo mundo está falando nisso agora. Eu acho que pelo poder da mídia, pela difusão da informação, às vezes surge uma novidade. Então, na realidade, é um procedimento no arsenal que a gente tem para mexer no rosto. Que antigamente não se usava muito. Os pacientes não conheciam muito. Talvez o cirurgião não oferecesse muito. Mas assim, como é uma cirurgia que muita gente ligada à moda fez, isso aí ganhou uma dimensão grande. Então, assim, ele é um procedimento. Eu acho que muita gente já nem sabe o que é. Para quem não sabe o que é. Para quem não sabe o que é. Existe uma bolinha de gordura dentro da bochecha. Essa localização. Que ela faz a pessoa ter essa bochecha um pouquinho mais soltada. Então, assim... E é um mario infantil até. É um mario infantil. As crianças têm essa gordurinha que se chama bola de bichá. Daí o nome... Bichá, que não tem mudo. Então, assim, o nome desse anatomista francês é... Ele descobriu que tinha uma bolinha de gordura que era muito grande nas crianças. E que ia diminuindo com o tempo. Algumas pessoas persistem com essa gordurinha na bochecha maior. Que são aquelas pessoas com uma bochecha mais... Parece que infantiliza. Um pouquinho mais infantil. Essa bolinha de gordura tem o poder de rejuvenescer em alguns casos. Em alguns casos, infantiliza um pouquinho o rosto. Então, a avaliação de quem vai se beneficiar com essa cirurgia. Ela tem que ser feita junto com um cirurgião. Para definir quem é que vai se beneficiar e quem é que não vai. As pessoas que procuram o rosto um pouquinho mais angular. E com as maçãs do rosto mais salientes. E com a mandíbula um pouquinho mais aparente. Se beneficiam dessa bichectomia. As pessoas que estão procurando um rosto um pouquinho mais radial. E não necessariamente traços um pouquinho mais marcantes no rosto. Não adianta fazer. A bichectomia é simplesmente por fazer. Porque o rosto vai ganhar alguns áreas que a pessoa não está procurando. Então, é muito comum a procura por pacientes. Que querem o rosto um pouquinho. Os ossos aparecendo um pouquinho mais. A moçã do rosto um pouquinho mais marcada. A mandíbula um pouquinho mais angulada. Porque diminuindo a bochecha. Essas estruturas que rodeiam a bochecha vão aparecer mais. É muito comum. Modelos, atrizes. Nós temos, por exemplo, Madonna, Angelina Jolie. Mulheres que vão fazer concursos de beleza. Porque normalmente um rosto um pouquinho mais marcante. Quem vai fazer foto de rosto. Pede muito essa cirurgia. Mas beneficia também pessoas. Que não tem exposição a que é tão frequente. E que querem o rosto. Porque assim, esse procedimento deixa o rosto um pouco mais magro. Então, se a pessoa quer ficar com a sensação do rosto um pouco mais magro, funciona bem. Nessa onda de selfies, a gente vê muita gente que, na hora de fazer a selfie, chupa a bochecha para parecer mais magra. É muito comum em mulheres que tem a bochecha muito saliente. O resultado é muito bom. Pessoas com mais idade, a gente não faz porque vai acentuar uma perda de volume. Então, normalmente a gente não faz. Então, em geral, as pessoas com mais idade procuram o cirurgião para resolver outros problemas. Flacidez do rosto, outras coisas. E a gente não oferece. Então, às vezes as pessoas que vão se beneficiar não ficam sabendo desse procedimento. Mas agora, assim, como tem se falado muito disso, eu acho interessante esclarecer. Toda aquela pessoa que quer a sensação do rosto um pouquinho mais afilada. As maçãs do rosto um pouquinho mais proeminente. Sem ter que encher a maçã do rosto. A outra solução é afinar um pouquinho. Porque antes a gente imaginava que para ter aquela maçã proeminente, teria que preencher. E daí tu vê resultados assim. Tem das duas situações. Aquela pessoa que já tem a maçã do rosto um pouquinho saliente, talvez não vá se beneficiar com o preenchimento. Claro. A maçã do rosto vai ficar exagerada. Então, aquela pessoa que já tem o rosto magro e quer ficar com a maçã do rosto um pouquinho mais saliente, às vezes vai se beneficiar de um preenchimento. Sim. Malarca, dessa região. A mesma coisa para a mandíbula. Mas em algumas situações não. O rosto é bem harmônico, bem simétrico. Na realidade, o procedimento mais indicado é o afinamento dessa região da buchista. Que se passa por dentro da boca. Não tem cicatriz interna. Tá. O procedimento com anestesia local e sedação. Feito no consultório. Praticamente não enche, não fica rosto. O resultado é suave, mas bem marcante, bem visível. Então, quem tiver curiosidade, às vezes é só ver antes, depois da maçã. De algumas outras atletas que vai ter uma ideia mais ou menos do que se consegue com esse tipo de pranque. Não, e tu percebe que a pessoa, os homens, ficam com um ar mais máscuro, não é? E as mulheres parecem mais... Quanto mais magra, um pouquinho. O famoso carão, assim, né? Carão de modelo, assim e tal. Muitas pacientes pedem isso aí, porque assim, dá uma afinadinha nessa região. E consegue salientar os outros traços do rosto sem ter que mexer nesses outros traços. Existe alguma idade para indicação, assim, a partir de quando que se pode fazer? Porque a gente vê hoje muitas meninas novas, não é? Que se expõem muito nas mídias sociais e já acham que podem sair fazendo tudo para ficar... Mas, assim, em geral, entre 20 e 50 anos é onde se faz. Mas, tem meninas jovens que se beneficiam, tem que ser bem avaliado. O critério é um procedimento que pode ter um ótimo resultado. O importante é ter um bom profissional e a orientação desse profissional, não é? E é um procedimento, assim, que eles não causam uma mudança muito intensa. Sim. Então, assim, as pessoas podem fazer sem medo. As pessoas percebem que isso está melhor, mas não sabem nem porquê, não é? Muito obrigada por hoje. Uma semana que vem a gente volta. Uma semana que vem a gente volta.